Mais ou menos oito anos atrás a gente começou a fazer cerveja em casa, todo dia, todo dia cada um saia do seu trabalho e ia lá pra casa pra fazer a cerveja. A gente queria botar isso no mercado, fomos atrás de algumas empresas, algumas fábricas pra produzir, pra terceirizar nessas fábricas, não tinha espaço. Pô, é uma oportunidade de negócio aí também, a gente lançar nosso produto e também produzir para terceiros. A gente fez um plano de negócio e chegou uma hora que a gente teve que tomar a decisão, ou voltamos pro hobby ou a gente vai pra montar a fábrica. Um ano e meio produzindo, invasando, entregando, vendendo, com o aumento do volume da nossa produção, conseguimos começar a contratar funcionários e tal, pra gente começar a olhar mais pra fora da empresa do que só no dia a dia da produção. Derrota é não conseguir fazer tudo que era aquele nosso ideal, começou muito romântico com a cerveja, pô, a gente gosta de fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, e acaba, o mercado acaba puxando você pra alguns caminhos, né? Isso às vezes a gente considera como uma derrota. Por exemplo, hoje a gente tem cerca de 15 funcionários, arrisca demais e pode ir tudo por água abaixo, ou a gente vai tentando se adaptar, vai tentando ir nos nossos limites aí, e encarar essas derrotas como um aprendizado aí que o mercado impõe. Eu acho que o caminho que a gente acertou é que é muito mais um estilo de vida Bastards do que somente um produto, né? O contexto da pessoa se identificar com você, com a tua imagem, com o que você transfere, não só do produto. A gente criou rótulos com personagens, a gente tem ações na rua pra interagir com as pessoas. Outros produtos também Bastards, então a gente tem uma marca de café, a gente tem um gruller, a gente tem caneca, como o que a gente gosta da imagem Bastards, né? A gente já fez coisas tão extremas quanto participar de um campeonato de surf com uma cervejaria parceira, como patrocinador do campeonato, entende? Então um público completamente distante, mas a gente foi lá pra entender, e você consegue trazer essa turma pra vir aqui e entender o que a gente faz. Sempre quem se envolve com a cerveja artesanal, bebe e começa a entender um pouquinho, não tem mais retorno, vai entrar de cabeça.